Conta a Rally, tira mais, direção de Ecosta, tira dois, três, quatro, lá por dentro, Innocent Vilt, ainda acorde em segundo, cruzam a faixa final. Primeiro para a Rally, segundo cá por fora, creio para a Banana Boat. Depois Innocent Vilt, Boi Forte, Lactide, Vilt e Dautern, máquina de Birigui, Avelidora, Espetacular Dance, Rana de Pacaraí.